Com ele é dito e feito nosso deputado federal A Frente Parlamentar Evangelica do Congresso Nacional tem enfrentado uma verdadeira batalha contra propostas que na opinião dos parlamentares pertencentes à frente vem de encontro aos conceitos e preservação da família tradicional Atualmente, 82 projetos na Câmara e Senado estão sendo monitorados pela Frente Parlamentar Aqui no Congresso Nacional nós temos 82 projetos que são contra a família cristã em nosso país Eu sou cristão e defendo os valores da família Primeiro, sou um seguidor da Bíblia Sagrada porque reconheço que ela é a palavra de Deus Esses projetos estão sendo monitorados pela Frente Parlamentar Evangelica A qual eu faço parte Como também a Frente Parlamentar Católica que acompanham esses projetos Eu defendo os valores da família porque a família é a base de uma sociedade justa e equilibrada Por isso que Deus instituiu a família através do casamento E também defendo a fidelidade entre o marido e a mulher Para preservar os valores e abençoar as suas gerações E com certeza, como é mandamento de Deus Deus vai se agradar e abençoar muito mais Então não basta só ficar vigiando aqui os projetos que são contra a família Mas tem que exercer o seu papel de um bom marido, de uma boa esposa Para que nós tenhamos uma família abençoada por Deus Com ele é dito e feito, nosso deputado federal